Aleluia! 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 Glória a Deus! Esse é o nosso ímã oficial. Aleluia! E você pode adorar junto conosco. Volta, Espírito Santo, pra minha casa. Já deixei a porta aberta pro Senhor entrar. Olhe o preço que não leva em conta. As mudanças que ouvi a quem. Depois que eu fechei a porta. Expulsando pra longe de mim. Para estar tudo chegada. Primeiro e tudo. Tenho a rei na sala. Aleluia! Minha casa que voltou a batida. O favor, bonita, minha vida. É o nosso ímã. O que me salvou. Me dá tudo que acumulou. Crédita, espontura, Senhor. Crédita, espontura, Senhor. Crédita, espontura, senhora vai gerir. toda casa bem mora aqui toda casa bem mora aqui agora vai ser da vida 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 mas já tudo praticado liguei no escuro Em parede a chave, a alegria de fogo, e a casa de rodão a brilha. O bom pra vovô diz a minha vida, é o antônio do que me levou. Vira tudo que a rodoou, é que dá ênfruzura, Senhor. É que dá ênfruzura, Senhor. É a patuação sobre mim, me revolta pra servir a ti. Toda a casa demora aqui, toda a casa demora aqui. É que eu tome o mundo sem desabou, que nem a vida cumprida como o Senhor. É que dá ênfruzura, Senhor. É a patuação sobre mim, me revolta pra servir a ti. Toda a casa demora aqui, toda a casa demora aqui. Toda a casa demora aqui, toda a casa demora aqui. Obrigado.